Seus meados! Como é que vocês estão? Estamos aqui para um videozito. Mostrar-vos aqui um produtozito que chegou-me... foi-me enviado pela Banggood que é um All & Catch Can que eu vou trocar... vou trocar não... digamos que vou instalar aqui no polo porque o que eu tenho é uma coisa previsória que é uma garrafa de plástico então vou instalar um All & Catch Can isto para quem não sabe explicando rapidamente isto serve... isto é um depósito para os resíduos do motor de óleo e essas coisas não irem para a atmosfera e para este reservatório depois ele tem aqui digamos uma mangarinha que vocês conseguem ver o nível assim que ele estiver cheio é só os apertar tirar-o fora e despejar ou por aqui por baixo apertá-lo e deitar os resíduos ao lixo certo? vamos lá de fazer então uma instalação e o que é que ele vem? vem isto, vem uma mangueira vem este suporte vem estes dois que é para substituir por exemplo por estes independentemente da grossura da mangueira do vosso motor vou lá instalar isto eu ainda não sei se é este que vai ficar para sempre se vou ter outro porque eu acho que tinha um colega meu que podia dar um se eu depois não ficar com este returamento também faço um ofereço a um subscritor certo? vamos lá fazer a montagem isto não tem nada a saber não tem nada a saber não tem nada a saber está aqui instalado é o oil oil cat scan com muito menor aspecto do que isto que está aqui assim e com a mangueira para ali funciona certo mas um aspecto muito mal que me liberta agora espaço aqui para a colocação do filtro malta basicamente é isto espero que tenham gostado vou deixar o produto no link das inscrições quero rapidamente começar a fazer uns videos com o Paulo já tem chegado algum material o braço fiquem bem espero que tenham curtido